Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez no canal Quero Treinar, só que hoje não irei passar exercícios, e sim estou aqui para tirar dúvidas que as pessoas estão me mandando através dos e-mails e pela homepage do Facebook. Bem gente, as pessoas estão com uma dúvida, que estão relatando nos e-mails, porque elas estão fazendo atividade física e ao mesmo tempo estão aparecendo estrias pelo couro. Gente, a nossa pele necessita de uma hidratação antes de esticar, antes de esticar a pele. Quando você vai fazer os exercícios, você estica a pele, então se elas não estão devidamente hidratadas, você vai causar fissuras na sua pele. Eu vou dar um exemplo básico no bíceps, eu vejo muita gente aqui na academia com estrias no bíceps, por exemplo. Então, cada vez que ele sobe o braço e que ele vai estender o braço lá embaixo, a sua pele estica. Então, se não estiver devidamente hidratado, ele vai formar fissurinhas que mais tarde vai formar essas estrias na pele. Bem gente, eu indicaria o que? Eu, particularmente, utilizo óleo de amêndoa. Eu não vou colocar marca nenhuma aqui. Você pode escolher um óleo de amêndoa que te agrade, o aroma que te agrade. Só vou dizer uma coisa, uma dica super importante. Tem uns óleos de amêndoa que é um horror, gente. Se você vai passar no couro, quem está do seu lado vai querer sair correndo, porque é muito pedido. Então, procura um que tem um aroma mais agradável, tá? Você pode misturar na mão e sempre, gente, ó, passa. Aqui mesmo na academia, quando eu vou treinar, sempre tem um engraçadinho comentando lá. Olha lá, lá vem ele. Ele sempre vem brilhando. Mas eu prefiro ficar brilhando na academia do que ficar com muitas estrias debaixo do braço, tá? 80%, 70% a 80% dos homens que treinam, que pegam peso, pode olhar, gente, embaixo do braço está cheio de estrias. Gente, hidrata a pele antes de ir para a academia, antes de puxar peso, tá ok? Vou passar até um pouquinho na minha careca. Geralmente eu passo um óleo de perola, mas aproveitando o óleo de amêndoa, eu vou passar na careca também, tá ok, gente? Gente, a dica é essa. Hidrate sua pele antes da atividade física. Isso vai ser ótimo para a sua pele e para você também. Espero que vocês tenham gostado da dica. e querendo se inscrever, ó, aqui embaixo, você pode se inscrever para receber os próximos vídeos que estarei colocando aqui, tá gente? Um abraço e até a próxima.